Pega pra cortar aqui o Piqueires, na esquerda da semana Dudu, primeiro ataque do Palmeiras E uma vitória, 22 empates e 14 derrotas Aí Dudu, marcando Odinei Diga a Seba Piqueires, passa Dudu pela esquerda, Cimadeira marcação do Dieguinho Dudu, em elevação, joga na área pro Piqueires Aí a bola do Gustavo Gomes à frente Piqueires, devolução Vem pra Dudu Piqueires menino, devolução pro Piqueires Joga no Dudu, Dudu Piqueires Dudu Piqueires, Piqueires de calcanhar Joga no Dudu, no espaço, que bolão pro Veiga Ele no Dieguinho Dieguinho faz a ultrapassagem, Dudu disputa Dieguinho e Dudu, tá valendo tudo Piqueires Que bola dele pra Dudu Dudu faz a inversão Joga a bola à frente pro Rony Chega pra conta daqui atrás O Sidimar Volta pro Dudu América do Rio de Janeiro Botafogo de Ribeirão Preto Português, Atlético Pardaense E agora quem vem é Dudu Vamos pro jogo com o Palmeiras Com o Veiga Põe a bola na esquerda Partiu Dudu Dudu balançou Fez a finta É uma fatalidade, azar do Sidimar Mas o Palmeiras Olha o Dudu Uma bomba Lá na arena do Grêmio Aí a bola do Dudu Peixoto joga pra trás Pra Palácio Tenta o passe Onde tá o Dudu, cara? Onde tá o Dudu? Pra reiniciar a jogar Mil inscritos do YouTube Siga Goiás Oficial E faça o Goiás cada vez Veiga por dentro Que bolão pro Dudu Que bolão pro Dudu Pra dominar Pra girar Pra fazer a finta Pra chegar de pé esquerdo Olha Olha a velocidade Do Palmeiras Lá na esquerda Rony Livre Leve, solto Devolveu pro Dudu Bola aberta na esquerda Recebe por lá O Dudu Dudu domina Faz a finta em cima do Morelli Lá no Equador Contra o Barcelona E aqui também por enquanto O Reino Na tela do Premier É o atual campeão Palmeiras fazendo 3 a 0 Em cima do Goiás Hendrik fez o 4 a 0 Agora chega Dudu Chega Dudu Pra fazer a finta Quem passou foi o Garcia Dudu segundo John Pro Piqueires Pro Piqueires Rolou Pra Dudu Pra Dudu Toca na trave Passou o Piqueires Piqueires pra trás Pro Dudu Batendo travessão Ostras Porque você é fera Comemora Aliviado Dudu Odinei Porque o banco inteiro Veio pra beirada do campo Ali Inclusive o Abel Pra comemorar com Dudu Tchau